Aprovada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a Igreja celebra hoje no Brasil a memória litúrgica do Seu Anjo da Guarda, o Anjo do Brasil. A grande certeza, meus irmãos e minhas irmãs, como a Sagrada Família de Nazaré, foi cuidada pelo Seu Anjo, como nós acabamos de escutar no Evangelho, como escutamos na leitura, como escutamos nos Salmos, a grande certeza desse serviço dos céus, prestado não por seres humanos, mas por seres angeliscais, seres celestiais, sempre pronto para nos guardar, sempre pronto para nos proteger. O nosso país também tem o Seu Anjo, o Seu Anjo da Guarda, e que nós possamos proclamar, neste 7 de setembro, dia em que nós comemoramos a sua memória, dia em que nós comemoramos a independência do Brasil, a grande graça de que o Anjo do Brasil há de nos revestir com todas as bênçãos dos céus, para que nenhum mal possa nos resistir, para que possamos estar sempre na proteção de Deus. Temos a grande certeza, meus irmãos, diante tantos ventos contrários, e que muitas das vezes nos enche de temor, e que a gente se deixa se levar, nós possamos contar e renovar hoje a nossa fé, com todas as forças dos céus. Não ficarmos parados nos sentimentos humanos, não ficarmos parados nas coisas terrenas, não ficarmos parados nos mal que nos assola, que nos assombra, nas dificuldades que passamos nesta vida, mas ter a grande certeza, deste olhar do céu. Neste sete de setembro, nós celebramos esta graça. O céu olha por nós. E se o céu olha por nós, por que nós vamos ficar perdendo tempo, olhando para as coisas que passam? Como estamos proclamando neste cerco de Jericó, para sempre Deus. Que nós também possamos ter esse olhar voltado para o alto, e não ficarmos presos nas dificuldades desta vida, nos problemas que enfrentamos, nas dores que muitas das vezes são duras realidades para muitas de nossas famílias, como estamos assistindo nesses dias pela imprensa, a dor e o sofrimento no Nordeste do nosso país. Que a gente não comemore a desgraça do nosso irmão, do nosso compatriota, mas que nós possamos, sem mancha, sem ruga, louvar e agradecer por essa dádiva que vem dos céus, a proteção dos anjos. E nesta certeza encontrar as respostas que mais precisamos, para que esta terra de Santa Cruz, abençoada por Deus, consagrada a Nossa Senhora Aparecida, como a Rainha Isabel assim o fez, colocando a coroa de seu trono na cabeça da Virgem, tendo a grande certeza de que esta terra é confiada ao coração eucarístico de Jesus, esta terra consagrada a Deus, possa vencer todas as dificuldades da fragilidade humana, da fraqueza que vem do homem. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto